A minha cidade é da Escola Estadual Coronel Ficone Mendes Mourão. A número regimental declaro aberta a 25ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biomédico no terminal. Estão suspensos os trabalhos da comissão. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a aprovar as ênfases para as reuniões do Assembleia Fiscaliza, e a prestação de contas do governo do 2º semestre de 2023. A presidência informa o recebimento do ofício da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas ao requerimento 2.798-2023, já publicado no Diário do Legislativo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de Lei nº 511, de 2023, em primeiro turno, cria marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas famílias agrícolas às escolas públicas. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatora deputada Beatriz Serqueira. Quero apresentar o seguinte requerimento de diligência para votação. A deputada que subscreve requer a condição de relatora do projeto Lei nº 511, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que cria o marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas família agrícola às escolas públicas, requer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Educação, à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, a MEFA, e à Rede Mineira de Educação do Campo, para que informe a esta Assembleia seu posicionamento técnico sobre o texto original do autor e encaminhe sugestões para aprimorar o texto do substitutivo nº 1, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O requerimento está em votação às deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Projeto de Lei nº 875, de 2023, em primeiro turno, dispôs sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissionais para o exercício... de profissional, desculpa, para o exercício das funções de magistério, da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e das outras providências. De autoria do governador Romeu Zeman Neto, relatora deputada Beatriz Serqueira, em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer que conclui pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1. Eu estou retirando o parecer apresentado, porque eu estou acolhendo as emendas que foram apresentadas e farei a leitura de cada uma das emendas agora. Proposta de emenda nº 1, de autoria do deputado Arley Santiago, beneficiário que tiver a licença para tratamento de saúde, estabelecida na Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, será submetida à inspeção médica oficial nos termos de regulamento, devendo o laudo médico concluir pela prorrogação ou não da licença, observada a data limite de 31 de dezembro de 2025. Também de autoria do deputado Arley Santiago, a proposta de emenda nº 2, a licença para tratamento de saúde, estabelecida na Lei Complementar nº 138, de 2016, será convertida em aposentadoria por invalidez se, antes de 31 de dezembro de 2025, assim opinar a junta médica competente por considerar o beneficiário definitivamente inápido para o serviço público em geral. E, da deputada Lohana, a proposta de emenda nº 3, na forma do regulamento, a Secretaria de Estado da Educação deverá adotar estratégias que visem à manutenção do vínculo educacional do professor que atua no atendimento educacional especializado com o estudante. As emendas estão prejudicadas porque elas já constarão no parecer, então, nós não precisaremos votar em separado as emendas. O novo parecer, encaminhado por meio da mensagem 32, de 5 de junho de 2023, o projeto de lei em epígrafe de autoria do governador do Estado, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de profissional para o exercício das funções de magistério, da administração pública direta, autárquica e fundacional, do poder executivo e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, à administração pública e fiscalização financeira e orçamentária. Primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 6, alineado, o regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. Foi anexada a proposição, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 173, do regimento interno, projeto de lei 2.993, de 2015, de autoria coletiva, que altera a lei 18.186, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9, do artigo 37, da Constituição da República e das outras providências. A proposição em análise, eu peço paciência às colegas e ao colega, porque, como é um novo parecer, é necessário que eu faça a leitura. A proposição em análise dispõe sobre a contratação temporária de profissionais para atender à necessidade de excepcional interesse público nas funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Nos termos do projeto, são considerados profissionais de magistério servidores integrantes da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, envolvidos em atividades de docência, pesquisa e extensão, além de funções como supervisão, orientação, inspeção, coordenação, chefia, direção e assessoramento em instituições de ensino de educação básica superior, profissional e tecnológica. O projeto discrimina situações específicas, como ocorrência de calamidade pública, necessidade de substituição de servidores afastados e suporte a programas educacionais, como justificativas para a realização de contratações temporárias. Para tais contratações, o texto prevê a implementação de um processo seletivo simplificado, com algumas exceções em casos emergenciais. Além disso, o projeto determina que a contratação temporária seja limitada ao encerramento do calendário escolar e que, em nenhum caso, dure mais de 24 meses. No entanto, existe a possibilidade de recontratação, desde que justificada por razões de interesse público, conforme declarado pela autoridade contratante. Os contratados terão remuneração equivalente ao vencimento básico inicial de carreira, correspondente às funções que lhes forem atribuídas e ao acesso facultativo à assistência médica, hospitalar e odontológica, ou IPSENG. A rescisão do contrato pode acontecer por término do prazo contratual, decisão unilateral do contratado ou descumprimento das cláusulas contratuais. Por fim, o projeto define um cronograma progressivo de ajuste para órgãos e entidades com mais de 30% do seu quadro composto por contratados do magistério. Especifica que, além até o término de 2024, a contratação pode chegar até 50% em 2025. Esse limite reduz para 40% e, ao concluir 2026, o índice deve ser, no máximo, 30%. Quando dá cessão, adjunção ou disposição do servidor efetivo do magistério, ou ainda, no caso de nomeação ou designação do servidor de magistério, para ocupar cargo comissionado ou função gratificada ou gratificação de função. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, observou que o projeto dispõe sobre assunto afeto à administração pública estadual com fundamento na autonomia do Estado, conforme os artigos 18 e 25 da Constituição da República. Informou que, por meio da mensagem, o governador evidenciou a necessidade do projeto, especialmente em razão da lacuna normativa resultante do julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, de número 915, que ameaçou a continuidade dos serviços de educação prestados pela rede estadual de ensino. Assim, manifestou-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 875, na forma originalmente apresentada. A título de contextualização, vale lembrar, os fatos que levaram à elaboração da proposição sob análise. Em 2015, o Procurador-Geral da República encaminhou ao STF a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.267. Esta ação contestou dispositivos de leis mineiras, entre eles os artigos 10 da Lei nº 10.254, de 1990, que estabelece o regime jurídico de servidores públicos civis de Minas Gerais, e o artigo 289 da Constituição Estadual, ambos relacionados à designação para funções de magistério. A argumentação principal era de que a contratação de servidores sem concurso, mesmo quando justificada pela continuidade dos serviços públicos, deveria estar restrita às circunstâncias específicas previstas na Constituição Federal. Dessa forma, normas que permitem tais contratações, de forma ampla ou indeterminada, sem apontar uma situação emergencial clara, estariam em desacordo com a Carta Magna. Ao avaliar a ação, o STF declarou inconstitucional o artigo 10 da Lei nº 10.254, de 1990. Paralelamente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 18.185, de 2009. Esta lei previa contratações temporárias baseadas em interesses públicos excepcionais, nos termos do inciso 1 do artigo 37 da Constituição Federal. A contestação do Ministério Público se deu pelo fato das condições de contratação não se enquadrarem em casos excepcionais, sendo extremamente genérica em afronta ao artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e os artigos 21, parágrafo 1º e 22 da Constituição do Estado. Em 2018, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a Lei nº 18.185 como inconstitucional. Isso levou o Poder Executivo Estadual a enviar um novo projeto à Assembleia Legislativa, culminando na aprovação da Lei nº 23.750, de 2020. Atualmente, esta é a lei que estabelece as diretrizes para contratações temporárias no Estado de Minas Gerais. Como resposta a essa decisão, a Secretaria de Estado e Educação editou o Decreto nº 48.109, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a convocação de profissionais para o exercício das funções de magistério nas unidades de ensino de educação básica e superior dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo. Em uma mudança mais terminológica do que prática, o termo designação foi substituído por convocação, baseando-se na Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, que estabelece o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado. Contudo, essa alteração de nomenclatura não trouxe mudança significativa no processo de contratação, mantendo, na essência, a prática anterior que gerou controvérsias. Em 2021, o Procurador-Geral ajuizou no STF a DPF 915 contra o artigo 116, inciso 2, 117, e artigos 122 a 128 da Lei nº 7.109, de 1977. O artigo 38 da Lei nº 9.381, de 1986, que instituiu o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino e, por arrastamento, todo o Decreto 48.109, de 2020, e a Resolução SEE 4.475, de 2021, que dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição e classificação de candidatos à convocação para o exercício de funções do quadro de magistério na rede estadual da Secretaria de Estado e Educação de Minas Gerais. O Procurador alegou que essas normativas permitiam a convocação temporária de profissionais sem vínculo com a administração pública para funções de magistério na educação básica e superior do Estado nos casos de vacância de cargos efetivos, violando o artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal. Em maio de 2022, o plenário do STF julgou procedente a alegação de descumprimento de preceito fundamental, argumentando que as referidas leis anteriores da Constituição de 1988 não se enquadram nas exceções previstas para a contratação temporária de pessoal, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e as contratações temporárias são restritas a situações de excepcional interesse público. Dessa forma, foi decidido que, visando resguardar a segurança jurídica e o bem-estar público, os contratos celebrados em desacordo com a Constituição Federal permaneceriam válidos por um período adicional de 12 meses após a publicação do Acórdão da DPF 915. Isso proporcionaria tempo para a administração pública estadual ajustar a situação conforme necessário. Em julho de 2022, o governador do Estado opôs embargos de declaração na DPF 915 com pedidos de efeito suspensivo contra o acórdão proferido pelo plenário do STF, para que, em harmonia com os princípios da segurança jurídica e continuidade do serviço público essencial da educação, fosse conferido prazo razoável não inferior a cinco anos para que fossem realizadas as adequações necessárias. O STF decidiu aceitar parcialmente os embargos de declaração apresentados e ampliou a modulação dos efeitos de sentença anterior para que entrasse em vigor 24 meses a partir da conclusão do julgamento do mérito da argüição. Desse modo, o Instituto da Convocação, previsto pelo Estatuto do Magistério, ainda pode ser usado até meados de 2024. Em nossa análise de mérito, a prática recorrente de contratar profissional de educação sem concurso público, comum em várias regiões do Brasil e, particularmente, em Minas Gerais, é adotada como resposta paliativa para atender às demandas imediatas por profissionais na área da educação. Essa abordagem, muitas vezes derivada da falta de planejamento estratégico pelo Poder Executivo, não apenas leva à insegurança contratual, mas também pode acarretar precarização das condições de trabalho dos profissionais da educação, com baixas remunerações, ausências de benefícios, jornadas extenuantes, negação de direitos trabalhistas essenciais. Condições adversas como essas podem prejudicar a motivação e o bem-estar do professor, afetando, por sua vez, a qualidade da educação oferecida. No entanto, é válido reconhecer que a contratação temporária pode funcionar como uma solução pertinente, quando executada, com critérios claros e dentro de um marco legal bem definido. Essa modalidade de contratação é particularmente relevante em situações emergenciais, como em caso de licenças médicas e afastamentos inesperados. A complexidade desses processos reside em harmonizar as urgências das instituições de ensino com a proteção dos direitos dos professores, garantindo que ambas as necessidades sejam devidamente atendidas. Dentro dessa perspectiva, vislumbramos uma oportunidade para este Parlamento desempenhar papel ativo nas deliberações do projeto de lei em questão, contribuindo para a elaboração de um marco legal que, além de garantir a continuidade dos serviços da educação prestado pela rede estadual de ensino, também proteja e valorize aqueles que são os mais diretamente afetados, os profissionais de magistério. Com o intuito de ampliar e aprofundar as discussões, Comissão de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia realizou audiência pública em 30 de agosto de 2023 para discutir os potenciais impactos do projeto de lei 875 de 2023. Participaram do encontro representantes do Poder Executivo, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, da Associação Mineira de Inspetores Escolares, da Advocacia Geral do Estado, além das associações de docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros. Durante a audiência, os representantes do Poder Executivo argumentaram em favor da proposta, salientando a importância de oferecer segurança jurídica às contratações feitas pelo Estado. Em contrapartida, os representantes dos docentes manifestaram suas preocupações sobre as condições vulneráveis dos profissionais contratados e reforçaram a urgência na nomeação dos aprovados em concurso público. Com as contribuições da audiência, após diálogos com representantes dos professores, passamos a analisar e sugerir aprimoramentos à proposta atualmente em discussão. Há aspectos do projeto de lei 875 que necessitam de uma análise mais cautelosa. Parece-nos preocupantes a definição de cargos passíveis de contratação temporária e a ampliação para funções de magistério. Em nossa análise, em lugar de enumerar cargos ou funções, a legislação deveria se centrar nas circunstâncias que justificam tal tipo de contratação, evitando engessamentos necessários e, como prevê, o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, que determina a necessidade de legislação para estipular as situações de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Além disso, observamos que certos cargos, como os de professor de arte e restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto, de professor de arte da Fundação Clóvis Salgado, já foram contemplados pela Lei nº 23.750, de 23 de 12 de 2020, que define parâmetros para contratações temporárias no Estado. Isso nos conduz à reflexão sobre a adequação para incluir a contratação temporária desses profissionais em uma normativa voltada à contratação de professores da Educação Básica e Superior. Igual modo, a proposta original traz grave preocupação ao ampliar situações que ensejam a contratação temporária no serviço público, conferindo o status de regra permanente, não de excepcionalidade, ferindo a determinação contida no inciso 2 do artigo 37 da Constituição da República e as decisões do STF nos autos da DPF 915, ADI 5.267, bem como do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Discordamos, além disso, do cronograma proposto para ajustes por órgãos e entidades que tenham contratados no magistério. O cronograma, embora progressivo, permite que o poder público mantenha até 30% de contratações temporárias indefinidamente. Entendemos que o ideal é que, na administração pública, sempre que possível, os cargos vagos sejam preenchidos por servidores efetivos, garantindo a continuidade e prestação de serviços e proporcionando segurança aos profissionais, atendendo à estratégia 16.2 do Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei nº 23.197, de 2018, que determina que, até o final de vigência do plano, no mínimo 90% dos profissionais do magistério e, no mínimo, 50% de educação não-docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo. Contudo, reiteramos que a mencionada Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, já estabelece as diretrizes para contratações temporárias dentro do Estado. Portanto, entendemos que não convém avançar com uma nova legislação sobre o mesmo tema, pois poderia gerar incertezas e tratamento desigual nos critérios de contratação temporária entre os servidores. Integrar as diretrizes sobre contratação temporária para cargos do magistério na educação básica e superior. A lei vigente tornaria sua aplicação em entendimentos mais claros para os órgãos responsáveis e para os diretamente impactados por suas disposições. Por fim, várias regras da proposta original do Poder Executivo já estão contempladas na atual Lei nº 23.750, de 2020, não havendo necessidade de nova legislação autônoma a respeito. Assim, finalizamos esse parecer apresentando o substitutivo nº 1, que propõe modificações na Lei nº 23.750. Em síntese, o substitutivo sugere novos critérios para a contratação temporária, como preenchimento de vagas nas carreiras da educação básica e superior relacionadas ao magistério e docência na educação básica para componentes curriculares com menos de oito horas semanais. O substitutivo ainda esclarece o que constitui funções de magistério para os efeitos da lei, estipula prazos para concurso após contratações temporárias, detalha regras para prorrogações e recontratações, indica que a remuneração dos servidores temporários da educação básica e do ensino superior são definidas pela titulação ou habilitação do candidato no ato da contratação, caso tenha previsão legal de ingresso no cargo em mais de um nível da carreira a que pertencer o cargo efetivo tomado como referência, e que docentes da carreira de educação superior com jornada de 20 horas semanais e títulos de especialistas, mestre e doutor, podem requerer ampliação para 40 horas. Adicionalmente, o substitutivo estipula que contratações temporárias na educação básica são restritas ao período de um ano civil e na educação superior ao ano letivo. Contudo, há uma exceção para aqueles nomeados ao cargo comissionado de diretor de escola que podem permanecer conforme a duração de seu mandato, de maneira que não tenham tratamento diferenciado na duração do tempo de mandato entre servidores efetivos e contratados temporariamente. Além disso, o substitutivo garante o direito do servidor contratado concorrer para os cargos de direção e vice-direção, bem como assegura o direito do contratado temporário exercer o cargo de secretário de escola. Também foi alterado, no parecer, que o prazo da contratação temporária para educação básica será de acordo com o encerramento do calendário do ano civil, isto é, 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ao invés de vincular o prazo do contrato ao encerramento do calendário escolar, como está previsto no projeto original. O substitutivo inclui a garantia do direito do servidor contratado temporariamente de optar pela manutenção do acesso ao IPSENG, enquanto permanecer em gozo de auxílio-doença concedido pelo INSS durante a vigência do contrato. Por fim, restou garantido ao professor da educação básica e efetivo, quando da escolha de aulas, turmas da rede estadual, o direito de optar por ministrar aulas em turnos distintos na escola, de modo que seja cumprida a atividade módulo 1 destinada à docência, incluindo as aulas a título de extensão de carga horária ou exigência curricular. Consideramos que as modificações sugeridas no substitutivo conferirão mais transparência e segurança jurídica quanto às regras para a contratação temporária na área da educação, garantindo que sejam conduzidos de forma adequada, uma vez que sua meta é a excelência na oferta da educação e o respeito aos direitos dos profissionais da área. Além disso, procura-se evitar questionamentos sobre a constitucionalidade dessa matéria, problema recorrente em legislações anteriores em Minas Gerais sobre o mesmo assunto. Deste modo, de acordo com o substitutivo, todos os servidores públicos serão submetidos às mesmas regras do regime de contratação temporária, por meio da Lei nº 23.750, de 2020, garantindo critérios isonômicos, bem como que a contratação temporária no serviço público seja considerada efetivamente de forma excepcional, com prioridade na realização de concurso público pelo Poder Executivo, conforme determina a Constituição Federal e as decisões recentes do STF nos autos da DPF 915 e a DI 5.267, bem como do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por fim, de acordo com a decisão normativa da Presidência nº 12, de 2003, essa comissão também está incumbida de opinar sobre a proposição anexada. Ao avaliarmos o projeto de lei nº 2.993, de 2015, que propõe modificações na Lei nº 18.185, constatamos que ela perdeu o objeto, uma vez que a Lei nº 18.185 foi revogada e substituída pela Lei nº 23.750. Na oportunidade da discussão da matéria, entendemos pertinente o atendimento às propostas de emendas apresentadas pelo deputado Arley Santiago e pela deputada Lohana, que passam a integrar o substitutivo nº 1, mediante alteração nos artigos 9 e 12. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 875, de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Artigo 1º, alineado o inciso VI do caput do artigo 3º da Lei nº 23.750, passa a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao mesmo artigo os incisos 7 e 8 os parágrafos 4º, 5º e 6º, a seguir. A. Artigo 3º, inciso VI, alinear. Finalísticas relacionadas à assistência à saúde e à garantia de oferta de educação básica superior, tecnológica e de educação superior. Inciso VII, para assegurar a continuidade da prestação da oferta de educação pública em razão da vacância de cargos das carreiras dos profissionais de educação básica e de educação superior instituídas pela Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, nº 15.301, de 10 de agosto de 2004 e nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, inclusive os cargos para as funções de magistério, nos termos do parágrafo 4º, desde que o serviço não possa ser exercido regularmente com a força de trabalho remanescente nos termos da declaração expedida por autoridade contratante, até que se ultime a realização de concurso público e o efetivo provimento da vaga. Inciso VIII, exercício da docência na educação básica, nos termos em que a carga horária do componente curricular for inferior ao mínimo previsto no artigo 34 da Lei nº 15.293, de 2004, para provimento por meio de concurso público do cargo de professor de educação básica. Parágrafo 4º. São funções de magistério para os fins dessa lei o exercício da docência nas unidades da educação básica profissional tecnológica superior e as de suporte pedagógico à docência na educação básica, compreendendo o exercício da direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação educacionais, conforme carreiras previstas na Lei nº 15.293, de 2004, na Lei nº 15.301, de 2004 e na Lei nº 15.463, de 2005. Parágrafo 5º. Realização do concurso público visando ao provimento definitivo de cargo vago das carreiras a que se refere o inciso VII do caput, deverá ocorrer no prazo máximo de dois anos contados da data da vacância observada a legislação em vigor. Parágrafo 6º. Somente poderão ocorrer constratações na forma do inciso VII do caput quando não houver candidato aprovado em concurso público para o cargo correspondente à função objeto de contratação. Artigo 2º. O artigo 5º da Lei nº 23.750, de 2020, passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os contratos temporários firmados com fundamento nessa lei terão a seguinte duração. 1. Seis meses nos casos do inciso I a IV do caput do artigo III. 2. O prazo necessário à substituição nos casos do artigo V do caput do artigo III. 12 meses no caso dos incisos VI, VII e IX do caput do artigo III. Parágrafo 1º. É admitida a prorrogação dos contratos firmados com fundamento nesta lei. 1. Nos casos do inciso I a III do caput do artigo III, desde que ainda não tenha ocorrido a superação da situação emergencial ou calamitosa e que o prazo total correspondente ao prazo do contrato original, somado ao prazo de prorrogação, não exceda 24 meses. 2. No caso do inciso IV do caput do artigo III, por até seis meses. 3. No caso do inciso V do caput do artigo III, desde que o prazo total correspondente ao prazo do contrato original, somado ao prazo de prorrogação, não exceda 24 meses. 4. No caso dos incisos VI, VII e VIII do caput III, por até 12 meses. Parágrafo 2º. A contratação temporária excepcional, de que tratam os incisos VII e VIII do caput do artigo III, será limitada ao encerramento do ano civil. No caso da educação básica, é o encerramento do ano letivo. No caso da educação superior, observados os prazos máximos previstos no inciso III do caput e do inciso IV do artigo I desse artigo. O limite de encerramento do ano civil para a contratação temporária na educação básica, a que se refere o parágrafo II, não se aplica ao contrato temporário, nomeado para ocupar o cargo comissionado de diretor de escola, a que se refere o inciso I do caput do artigo 26 da Lei nº 15.293 e do artigo 8º D da Lei nº 15.301, ao contratado temporário para o exercício da função de vice-diretor, a que se refere o inciso I do caput do artigo 29 da Lei nº 15.293, de 2004, que permanecerão vinculados ao cargo comissionado ou à função gratificada durante o prazo de vigência do mandato estabelecido em resolução da Secretaria de Estado da Educação. Artigo 3º. Ficam acrescentados ao artigo 11 da Lei nº 23.750, de 2020, os seguintes parágrafos IV e V. Parágrafo IV. Nos casos da carreira de educação superior previstas na Lei nº 15.463, de 2005, a que pertencer o cargo efetivo tomado como referência da remuneração para o contratado temporário, em que haja previsão legal de ingresso em mais de um nível determinado, será considerado como referência o vencimento básico correspondente ao grau do nível correspondente à titulação ou habilitação apresentada pelo contratado, sendo vedada a estipulação em contrário. Parágrafo V. Nos casos da carreira de educação básica prevista na Lei nº 15.293, de 2004, incluindo os cargos para as funções de magistério a que pertenceram o cargo efetivo tomado como referência da remuneração para o contratado temporário, em que haja previsão legal de ingresso em mais de um nível determinado, será considerado como referência o vencimento básico correspondente ao grau de nível correspondente à habilitação do contratado, sendo vedada a estipulação em contrário. Fica acrescentado ao artigo 12 da Lei nº 23.750, de 2020, o seguinte, parágrafo II. Artigo 12, parágrafo II. O contratado temporário poderá optar pela manutenção do acesso à assistência médica, hospitalar e odontológica a que se refere o artigo 85 da Lei complementar 64, de 2002, prestado pelo Instituto, pelo Ipseng, enquanto permanecer em gozo de auxílio-doença concedido pelo INSS. Artigo 5. Ficam acrescentados ao artigo 13 da Lei nº 23.750 os seguintes, parágrafos I e II. Parágrafo I. Por razões de interesse público declaradas pela autoridade contratante, fica autorizada a recontratação do servidor para os cargos de educação básica e superior do ano civil, da contratação ou do ano imediatamente anterior, no limite dos prazos previstos no artigo 5º, para cada caso, independente de participação em processo seletivo. Parágrafo II. A vedação de que trata o inciso II do caput não se aplica a nomeação para os cargos de provimento em comissão de diretor de escola, de secretário de escola, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II do artigo 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e o artigo 8º D da Lei nº 15.301, de 2004, para função de vice-diretor de que trata o inciso I do artigo 29 da Lei nº 15.293. Artigo 6º, ficam acrescentados ao artigo 15 da Lei nº 23.750, de 2020, os seguintes parágrafos 3º, 2º e 3º, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 15, parágrafo 2º, o gozo de férias anuais por parte do contratado temporário no exercício de funções de magistério, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 3º, enquadra-se no disposto do artigo 129 da Lei nº 7.109, de 1977. Parágrafo 3º, serão considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos, os períodos de férias anuais a que se refere o parágrafo 2º desse artigo. Artigo 7º, fica acrescido ao artigo 16 da Lei nº 23.750, de 2020, o seguinte parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese à extinção do contrato temporário, impedirá a participação do mesmo candidato em processo seletivo para novas contratações. Artigo 8º, fica acrescida a Lei nº 23.750, de 2020, o seguinte parágrafo 18a. A contratação excepcional realizada com fundamento no Decreto 48.109, de 30 de dezembro de 2020, será extinta nos prazos previstos, ressalvada a possibilidade de mônica prorrogação por iniciativa da autoridade competente, limitado ao último dia do ano civil observado e disposto nesta lei. Artigo 9º, o artigo 20 da Lei nº 23.750, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. O Poder Público realizará contratação excepcional por tempo determinado para o exercício das atribuições das carreiras de educação básica previstas na Lei nº 15.293, incluindo os cargos para função de magistério. Parágrafo 1º, na realização dos processos seletivos para a contratação excepcional a que se refere o caput, o Poder Executivo Público adotará como diretriz a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado para o ano escolar de 2023. Parágrafo 2º, na forma do regulamento, a Secretaria de Estado da Educação deverá adotar estratégias que visem à manutenção do vínculo educacional do professor que atua no atendimento educacional especializado, como estudante, observada a legislação pertinente. Parágrafo 3º, na contratação do professor da educação básica para desempenho da função de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assertivas, deverá ser assegurado o quantitativo de um professor para cada estudante com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla, transtorno do espectro de autismo ou deficiências e transtornos correlacionados, conforme a legislação pertinente, matriculado no estabelecimento de ensino. Artigo 10º, fica acrescentado ao artigo 9º da Lei nº 15.263, de 2005, seguinte, parágrafo 7º. Parágrafo 7º. O servidor ocupante do cargo de educação superior, em cumprimento da carga horária semanal de trabalho de 20 horas, detentor do título de especialista, mestre ou doutor, poderá solicitar a ampliação da carga horária de trabalho para 40 horas semanais, atendidos os seguintes requisitos. A avaliação de desempenho individual satisfatória, considerando-se o período avaliativo imediatamente anterior ao requerimento da ampliação da carga horária. 2º. Aprovação pela unidade acadêmica de lotação do docente da proposta de trabalho compatível com a nova carga horária. Artigo 11º, fica acrescentado ao artigo 33 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte, parágrafo 11. Parágrafo 11. O professor da educação básica, quando da composição ou agrupamento de aulas, poderá optar por ministrar aulas em turnos distintos para fim de cumprimento da carga horária destinada à docência, incluindo as aulas distribuídas a título de extensão de carga horária ou exigência curricular. Artigo 12. O beneficiário que tiver a licença para tratamento de saúde estabelecida nos termos da Lei Complementar 138, de 2016, será submetido à inspeção médica oficial, conforme regulamento, devendo o laudo médico concluir pela prorrogação ou não da licença observada a data limite de 31 de dezembro de 2026. Parágrafo único. A licença para tratamento de saúde de que trata o CAPT será convertida em aposentadoria por invalidez se, antes de 31 de dezembro de 2026, a junta médica competente opinar por considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público. Artigo 3º fica revogado para o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 23.750, de 2020, e artigo 14, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos para os colegas avaliarem alguma questão pertinente. Os trabalhos estão suspensos. Presidente, deputadas Macaé e Lohana. Eu ouvi atentamente o parecer da relatora e percebi que ele tomou muito tempo, tanto da relatora quanto da consultoria, e foi um parecer muito bem construído. Embora, em alguns aspectos, ele tenha se estendido em discussões a respeito de constitucionalidade, legalidade e antijuridicidade, que não é competência dessa comissão. Isso aí já foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Em relação ao mérito, aí sim a importância do parecer, O que o governo pretende é resolver situações com contratações temporárias, de excepcional interesse público. Isso é válido. Em todas as atividades, sejam elas na iniciativa privada ou no poder público, existe essa possibilidade. Muitas das vezes não há necessidade da contratação via concurso público ou processo seletivo, de servidores para permanecerem oito anos ou trinta anos, qual que seja o tempo de um servidor concursado, que tem estabilidade, porque a situação, como se diz, é temporária. E em um dos aspectos apresentados aí no parecer e no substitutivo da relatora, ela coloca como condição para que se faça a contratação temporária, que não exista aprovados em concurso público aguardando a nomeação. E, na minha opinião, esse requisito, essa exigência, fere de morte o projeto do governo. Essa não era a intenção. A intenção é resolver um problema. Se a intenção fosse contratar os concursados que já estão aprovados, o que é legítimo, é uma luta justa, e eu concordo com ela, só que não é para discutir dentro desse projeto. Esse projeto diz respeito a questões temporais, atividades que não estão sendo feitas, pessoas que não estão sendo assistidas, e, em uma ação de contratação por determinado período, o governo vai resolver aquele problema que se apresentou para aquele momento, mas que depois não vai mais existir. Essa é a intenção do projeto. E a outra coisa que me chamou a atenção no substitutivo e também no parecer da relatora, é que ela propõe contratação de mais profissionais para atender pessoas que têm necessidades que outras não têm, e isso amplia as despesas ou o investimento do governo em recurso humano, como queiram, no momento em que o Estado atravessa uma situação de muita dificuldade. Nós, aqui na Assembleia, estamos para definir como nós vamos resolver o problema de uma dívida que perpassou diversos governos em vários anos de 150 bilhões de reais. A meu ver, é uma dívida injusta. Ela deve ter mais encargos do que realmente o capital empregado para resolver algum problema quando esse eventual empréstimo, essa eventual dívida foi contraída. Então, por essa razão, essas duas razões, eu me manifesto aqui contra o substitutivo a favor do projeto original do governo. Eu iria até pedir vistas, mas eu não vou fazer isso para não atrapalhar e não atrasar a tramitação de um projeto que eu acho que é importante para a educação aqui em Minas Gerais. Dessa forma, eu, ao me manifestar contra, o contrário ao parecer, eu já encaminho o meu voto para não ter que usar o tempo também de encaminhamento, porque isso atrasaria mais os trabalhos, contra o parecer da relatora sobre o projeto 875, de 2023, e principalmente em relação ao substitutivo apresentado. E, assim, presidente, eu encerro a minha manifestação. Obrigada, deputado. Para esclarecer, a Lei Estadual 23.750 já prevê, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, a prioridade em relação ao concurso público. Nosso objetivo, nesse parecer, e quero cumprimentar os profissionais da educação que acompanham os trabalhos, é dar condições de uma nova legislação à nova legislação no Estado, mas de forma que, daqui a pouco, não tenha mais uma declaração de inconstitucionalidade, porque o Estado não respeita a Constituição Federal nem a Constituição do Estado em relação ao serviço público. E não dá para dizer às famílias que têm o direito de ter um atendimento especializado na escola pública que ela não pode ter esse atendimento especializado porque o Estado está com dificuldades, porque essas famílias pagam seus impostos, essas famílias querem a prestação de serviço público de excelência nas escolas. E o que eu tenho observado, quando visito a escola estadual, é a dificuldade das famílias de terem o professor de apoio ou a professora de apoio. Então, aqui é, sim, um reforço para essa política importante de inclusão na escola e que, se o governo quiser, ele retire isso nas próximas comissões. A gente que entende a realidade da escola, a gente que visita a escola, a gente que conversa com as comunidades, conversa com as famílias, é um direito da família. E essa política de professor de apoio, das salas de apoio, das professoras de atendimento especializado, é uma política muito importante, muito robusta, e, portanto, ela é importante, e o nosso trabalho no mérito é fortalecê-la. O parecer continua em discussão para discutir, deputada Macaia Varisto. Presidenta, eu quero cumprimentá-la pelo parecer. Esse tema é um tema bastante importante e, ao mesmo tempo, sensível. O nosso Estado de Minas Gerais, ele pena há muitos anos com métodos muito precarizantes no processo de garantir a composição do quadro de pessoal do magistério. Então, a realização de concurso público, conforme previsto lá na Constituição de 88, para ingresso no serviço público, essa é, por excelência, a metodologia fundamental. O que acontece no nosso Estado é que, durante muito tempo, se descuidou dessa perspectiva da legislação e da Constituição e houve uma certa leniência dos governos em não realizar concurso público para garantir o integral provimento dos cargos vagos, deputado. Porque o que a gente está tratando aqui, primeiro, o expediente da contratação, ele deveria ser para aqueles momentos em que eles são temporários. Por exemplo, uma categoria com percentual grande de mulheres, nós temos direito à licença maternidade. Então, em caso de substituição de uma professora para licença maternidade, no caso de substituição de um professor, porque ele está fazendo um curso de mestrado ou um curso de doutorado, que são medidas excepcionais por tempo determinado. Para esse momento, seria este expediente da contratação. Mas o que ocorre em Minas Gerais é que, ainda hoje, nós temos 50% dos quadros designados em um regime que ele é precário, porque ele impede que os projetos pedagógicos, inclusive, se fortaleçam, porque a gente tem muita sazionalidade. A gente tem escolas que não conseguem ter um quadro permanente de profissionais, que conheçam a comunidade, que dialoguem com a comunidade, porque um projeto pedagógico, ele não é isolado, ele é feito por um conjunto de trabalhadores em diálogo com a comunidade escolar. Então, eu acho que essa é a nossa tarefa aqui na Assembleia. A gente precisa aprimorar os mecanismos e, nesses momentos, que são momentos cruciais, a gente dizer que é preciso apontar, sim, para que o quadro do magistério no Estado de Minas Gerais seja efetivamente composto por trabalhadores e trabalhadoras concursados e efetivos. Então, quero parabenizar a deputada o parecer e dizer que a gente precisa trabalhar fortemente para que, cada vez mais, a gente chegue em patamares adequados na composição do quadro pessoal. E, sobre acessibilidade, eu queria dizer ainda que é muito novo na história do nosso país a gente considerar as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades, superdotação, como sujeitos de direitos e de direita à educação. E essa educação, ela tem que ser feita junto com seus pares de idade. Mas é preciso atentar para a acessibilidade. E a acessibilidade, ela não é apenas física, ela é também do ponto de vista das condições, dos recursos humanos que a gente coloca à disposição dessas pessoas para que elas tenham uma trajetória escolar sem interrupção. É tão recente que, quando a primeira vez que o presidente Lula assumiu a presidência, nós tínhamos no Brasil um número irrisório de matrículas de estudantes com deficiência na educação básica. E a gente sabe que, ao longo dos seus dois primeiros governos, nós ampliamos fortemente a presença de estudantes ao longo de toda a educação básica. E foi possível a gente ter os primeiros estudantes com deficiência na educação superior. Então, para dar um dado que não está longe, ainda era o governo da nossa presidenta Dilma, a gente tinha chegado ao número de 25 mil estudantes com deficiência na educação superior. E a gente ficava feliz, comemorava esse número. Mas ele é completamente insuficiente diante de um número de pessoas, estudantes, crianças, adolescentes com deficiência no nosso país, que têm a possibilidade de avançar na sua escolarização, acessar a educação superior. E eu acho que nós não podemos medir esforços para isso. Já vai longe a Constituição de 88, que garantiu o direito à educação para todos, para todas nesse país. Então, mais do que necessário, as famílias clamam por acessibilidade, para que a escola seja acolhedora, inclusiva, garanta o direito de seus filhos e filhas a uma trajetória escolar sem interrupção. Então, deputada Beatriz Serqueira, parabéns por seu parecer. e podemos votar para mim. Encerra-se a discussão em votação... Para encaminhar, presidente. Em votação, parecer para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Eu só vou usar parte do tempo do encaminhamento. A gente ouve muito aqui nessa Assembleia, não só aqui na comissão, falar sobre questões de direito. E, às vezes, há uma confusão que se faz entre direito e serviço. Direito é aquilo que nasce conosco. Ninguém pode tomar direito à vida. Serviços são aqueles que podem ser oferecidos por alguém, por um ente público, um ente privado. E, no caso, o Estado de Minas Gerais, como todos os entes públicos, oferece o serviço da educação. Eu faço coro aqui às palavras da deputada. Realmente, nós precisamos melhorar o serviço de educação no Estado de Minas Gerais, de uma maneira como um todo. Existem pessoas com deficiência que precisam de atendimento na seara educacional? Claro que existem. As que estão atendidas, estão atendidas adequadamente? Eu acredito que não. Precisamos melhorar e precisamos ampliar. Em relação a isso, não há discussão. Nós todos concordamos. A única discordância aqui é sobre aonde nós vamos abordar isso, em qual o projeto de lei, quando incluem-se muitas matérias diversificadas em um mesmo projeto, você retira a essência dele. Eu não quero dizer que eu sou contra, aliás, muito pelo contrário, eu disse aqui que eu sou a favor. Fiz duas ressalvas em relação ao parecer da relatora, porque eu não achei, aliás, três, porque eu não achei pertinente. Vou repetir. Aqui não é lugar de tratar de constitucionalidade, legalidade e anti-juridicidade, porque já tem uma comissão que faz isso. E, nos dois itens, em um deles, é que ela amplia o serviço, mas aí nós não sabemos quanto isso vai custar. não tem uma memória de cálculo? Quando ela aprovar, quando e se aprovarmos, por exemplo, esse item que pede para colocar a paridade um por um, eu não sou contra, eu acho que não é o local para nós tratarmos disso. e a exigência para que só se contrate temporariamente se não houver concursado, aprovado. Olha, aí acabou o projeto. Então, é essa a minha argumentação para dizer que esses dispositivos acrescentados pela relatora no substitutivo que ela apresentou, eu acho que não são pertinentes ao projeto. E aí, uma boa intenção do governo, que quer resolver alguns problemas que muito provavelmente foram detectados pela Secretaria de Educação, onde a deputada Macaé trabalhou por um bom período, não é isso, deputado? E de lá via o que acontecia, com olhos privilegiados, diferente de nós, que às vezes não temos condição de acompanhar tudo o que acontece. Então, o mínimo que tem que se dar àquele proponente do projeto, seja ele o governo, seja ele qualquer deputado dessa casa, é que se mantenha a essência dele. Pois o nosso papel aqui é aperfeiçoar toda a proposta legislativa que vem a essa casa. Agora, o aperfeiçoar, ele não inclui desvirtuar. Tirar a essência, o objetivo principal do projeto. E o substitutivo apresentado pela relatora, na minha avaliação, ele retira a essência do que é o projeto do governo Romeu Zema. Por isso que, na discussão, fiz o encaminhamento contrário a esse parecer, e agora, na hora do encaminhamento, estou fazendo também um pedido para que não se aprovem esses dispositivos, e que se mantenha a originalidade do projeto, com os aperfeiçoamentos que foram apresentados pela própria relatora. E nem todos os governos, estão isentos de erros e equívocos, não. Vi a deputada Macaé elogiar aqui dois governos anteriores, mas, por exemplo, um deles, e que é o atual presidente, contingenciou em agosto 332 milhões de reais da educação, atingindo a educação básica, atingindo o transporte escolar das crianças. Será que esse governo fez isso de maldade? Eu acredito que não. Devem ter tido questões orçamentárias, de responsabilidade fiscal, que obrigaram o governo a fazer isso. Agora, mais recentemente, nesse mês de outubro, foram contingenciados 86 milhões da CAPES relacionados ao ensino superior. A CAPES, salvo engano, é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, para mestrado, doutorados, pós-doutorados. Enfim, eu pergunto mais uma vez, é maldade do governo? Eu não acredito que seja. Tem questões orçamentárias que indicam que aquela ação, naquele momento, deveria acontecer. E, nesse caso da CAPES, dos 86 milhões, o MEC já declarou que 50 milhões foram cortados definitivamente. Então, é por isso que eu digo, nenhum governo acerta tudo, nenhum governo erra tudo. Nenhum parlamentar acerta tudo e também não erra tudo. Para encerrar, senhora presidente, caras colegas, eu reitero o meu encaminhamento contrário ao parecer, por entender que ele fere de morte a ideia original do governo, que é fazer contratações temporárias para resolver problemas temporários. Obrigado, presidente. Para encaminhar, deputada Macaio Varisto. Presidenta, no artigo 6º da Constituição Federal, de 88, nós temos a educação é um direito fundamental de natureza social. E o artigo 205 diz a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A temática implica uma discussão sobre o processo de construção igualitária de uma sociedade democrática e justa, no momento em que se concebe a educação como direito inalienável a todos os seres humanos. portanto, deve ser ofertado a todas as pessoas. A educação não é apenas direito da pessoa, mas é elemento constitutivo. Queria começar aqui com essas, relembrando a nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88, para dizer que eu discordo dessa concepção de educação apenas como serviço. Essa ideia de educação como serviço, no mais das vezes, ela deriva por uma ideia de que a educação é uma mercadoria e que, portanto, ela não está sob a orientação do Estado e ela não deve ser uma obrigação e ser garantida para todas as pessoas. Então, essa discussão é muito importante e ela está lá, pacificada, garantida na Constituição de 88. A educação é um processo que nos humaniza e que a gente constrói nas relações, inclusive no ambiente escolar, que foi eleita como a instituição que tem essa responsabilidade. E é dever, sim, dos governos prover. E uma outra questão que eu discordo dessa concepção apresentada aqui pelo nobre deputado Coronel Sandro quando ele trabalha também essa lógica de que a gente pode não garantir o direito à educação para todos, porque nós temos que garantir e obedecer a lei de responsabilidade fiscal. Essa tentativa de produzir essa contradição ou uma coisa ou outra tem servido a muitos governos para omitir na sua responsabilidade de garantir a educação para todo mundo. Então, a gente também precisa falar de responsabilidade, de responsabilidade social, de responsabilidade educacional, de responsabilidade com o projeto de vida, de futuro, do hoje, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens desse país. A educação é um direito. não dá para a gente ter de versar sobre isso. Isso nós pacificamos lá na Constituição de 88. Não é serviço que qualquer um pode oferecer. E nós não podemos dizer que, em nome da lei de responsabilidade fiscal, os governos agora vão abrir mão de ofertar educação. Então, mais uma vez, eu quero encaminhar, sim, ao parecer da deputada Beatriz Serqueira, e também trazer aqui onde é que estão os nossos pontos de divergência do ponto de vista da concepção, ao fazer uma leitura e um posicionamento sobre esse projeto que está sendo votado. Então, encaminho, voto sim, ao parecer. Obrigada, deputada. Em votação, parecer, as deputadas e o deputado que concordam, parecer, permaneçam como se encontram. Apresentando um requerimento para votação nominal? Estou no meio da votação, mas eu faço a votação nominal, não tem o menor problema. É votar o requerimento de votação nominal, primeiro. Você está colocando, você está apresentando um requerimento para votação nominal. Obrigado, presidente. Em votação, há um requerimento para votação nominal do parecer. As deputadas, em votação, votação nominal do requerimento, um outro requerimento, presidente. Você está obstruindo, deputado? Claro que não. Eu só quero que as pessoas se manifestem sobre esse projeto na sua essência. Os trabalhos estão suspensos. Obrigada. 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 Obrigada.